Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música Leão, do dia 30 de março de 2017 Sua vida está uma verdadeira festa Mas não dá pra esquecer as responsabilidades Foco no amor Você pode conhecer gente nova Fique de olho Pois pessoas interessantes vão surgir Nas amizades Cuidado para não bancar indiscreta Não faça perguntas demais Na escola Você está aprendendo rápido Mas não se descuide Música 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 Música